Bandidos assaltam a agência dos Correios e fazem reféns em Água Branca, região ali do Médio Parnaíba. O crime aconteceu na tarde de ontem, quando cerca de 25 pessoas estavam no local. Segundo a polícia militar, dois criminosos se passaram por clientes e anunciaram o assalto. Na boca do caixa, eles tomaram colete e arma do vigilante. Testemunhas relataram que a quadrilha recebia instruções por telefone. Rapaz, e aguardou a abertura do cofre, que acontece no horário específico. Ou seja, levantaram, mapearam, eles fazem isso. Após roubarem o dinheiro, eles fugiram sentido Teresina. Os outros dois criminosos que permaneceram no carro, a polícia está tentando localizar, portanto, esse bando. A polícia montou barreiras e ainda procura o paradeiro do grupo.